Olá, meus irmãos, estou aqui para passar as novas orientações para a nossa comunidade coloquial sobre o Bom Jesus, diante do decreto municipal que entra em vigor a partir do próximo estado. Então, seguindo as orientações de acordo com o nosso município, as missas das comunidades Matriz do Bom Jesus, São Cristóvão, São Luiz Gonzaga, aos sábados, passam para as seis e meia da tarde, com retirada de senhas. São Francisco continua no seu horário de costume, às cinco e meia da tarde, também com retirada de senhas. As senhas devem ser retiradas aqui, diretamente na secretaria planquial da Matriz do Bom Jesus, que podem ser feitas de forma presencial ou pelo telefone. Basta você reservar a sua senha. Lembrando que a capacidade vai ser de 20% das nossas comunidades. No domingo, nas missas da Matriz do Bom Jesus e Santa Rita de Cássia, que eram também às 19h, vai seguir o mesmo esquema. Volta para as seis e meia da tarde, tanto na Matriz, como também na Santa Rita de Cássia, com senhas. As demais celebrações permanecem nos mesmos horários, desde que tenha também a adesão de senhas. Então, peço que vocês, todos os meus irmãos, possam pegar as senhas aqui, de acordo com o costume de cada participação, de cada fiel, nas suas respectivas comunidades. Reuniões, ensaios, nós vamos sustender até o dia 14 de março, quando o decreto vai em vigor. As missas de semana, durante a noite, também elas estão suspensas. Então, eu peço que as missas, nós já temos de costume, transmitir as sete horas da manhã, que você possa acompanhar conosco durante a semana. As missas da penitência, todas as sextas-feiras, 15 para as seis da manhã, essas missas continuam, mas também com os de sêmio. Então, qualquer informação que vocês puderem passar para os irmãos, comente isso. As missas, das sete horas da noite, aos sábados, voltam para as seis e meia. Domingo também segue o mesmo esquema e todas as celebrações com os de sêmio. Recordando que as reuniões, os encontros, as formações, elas estão suspensas até o dia 14 de março. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, que Deus abençoe.